Olá fabulosas, eu sou a Joia Mamoura, tenho 5 anos de confeitaria e vim aqui para ensinar para vocês uma das minhas especialidades, unicórnio, modelagem, e vou utilizar nada mais nada menos do que os produtos da FAB, para a gente virar junto, e se liga, se inscreve no canal, que você vai aprender muito a fazer esse unicórnio, bota o desenho. Bom gente, para fazer o nosso unicórnio, a gente vai precisar de alguns materiais, primeiramente o isopor para servir de base, e ajudar a secar o nosso unicórnio, uma estrutura, que a gente utiliza muito também palitos, mas no caso, como é unicórnio, geral a gente é tempo para criança, a gente tem que utilizar macarrão, isso mesmo gente, macarrão, quanto mais durinho melhor, e cru também. Uma trouxinha, que eu acredito que todo mundo conhece, trouxinha com amido, cola de CMC, CMC, para secar a pasta americana, e para a pintura do urinho, a gente vai usar óleo de coco, tá bom? E algumas estecas que a gente precisa, bisturi, esteca de cortes aqui gente, e alguns pincéis que a gente vai utilizar com os pozos da FAB, para finalizar. Essas estecas são as de silicone, que a gente vai precisar para modelar alguma coisa. O trabalho do unicórnio, esse que eu vou mostrar para vocês, eles são praticamente feitos só com a mão, não precisa de muita coisa além do que eu vou mostrar. Essa estequinha aqui, que eu vou testar, e um bico. Sim, e eu peguei um ejetor de flor, para dar uma gracinha a mais no nosso unicórnio. E algo bem importante, uma pinça, que eu vou ensinar para vocês um olho diferente. Na verdade, eu vou ensinar dois olhos para vocês fazerem, poder utilizar em um dos bonecos também. Então é isso, gente. Vamos começar, né? Bom, gente, antes de a gente fazer a modelagem do unicórnio, a gente precisa saber o diâmetro do nosso olho. Aqui eu estou com um isopor de 20 cm por 9 de altura. Esse isopor vai servir somente para sustentar e secar o nosso unicórnio. Eu vou precisar também de um ingrediente super importante, uma pasta americana sovada. Essa aqui ainda não está sovada, mas a gente vai sovar. E com isso, eu vou fazer primeiro uma coxinha. Processo básico de uma modelagem. Uma coxinha para fazer o corpinho. A gente começa pelo corpinho. Depois que a gente fizer o corpinho, a gente vai fazer os bracinhos. A gente vai também fazer a estrutura utilizando o macarrão. Coloca aqui, tá feio, mas já vai ficar interessante. Para estruturar o unicórnio, a gente vai utilizar o macarrão para ele receber a cabeça, que é a parte final que a gente coloca no corpo do unicórnio. E depois de tudo isso, que a gente fizer corpinho, bracinho e a cabeça, a gente vai fazer os cabelos. Eu vou mostrar para vocês como é fácil utilizar também os pós da FAB. Quando você precisa de uma quantidade mínima e você não tem aquela cor necessária. Então, o pó, ele é para a superfície, mas ele também serve para essas coisas pequenas de modelagem e de acabamento. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês é que não se prender a peso, quantidade, nada disso. É mais a sua criatividade e a sua percepção. E é isso, gente. Eu vou salvar a pasta e vou colocar bastante CMC, porque o CMC vai ajudar a secar a minha peça. Ajudar a secar mais rápido. Em lugares quentes, isso aqui não precisa ser tanto assim. Mas em lugares úmidos, onde está chovendo bastante, a gente coloca para ajudar a secar a peça com mais facilidade. Porque às vezes você vai levar uma peça dessa, tem que montar de uma hora para outra, ou para entregar no mesmo dia. Então, o CMC já tem essa função de secar. Tá, agora eu fiz coxinha, né? É uma coxinha feia e tem mais bico. É, mas esse bico aqui, ele vai ser o pescoço. A minha mão vai ficar grudando. Então, eu venho com amido de milho, para poder não grudar a minha peça. Coloca na base também. E aí, o unicórnio, para ele não ser, para ele ter corpinho, tanto bumbum quanto barriguinha, a gente escolhe um lado e faz isso. Isso daqui vai me dar a sensação de que ele tem aquela, a bundinha, né? Aqui ainda está parecendo a coxinha. Então, gente, para estruturar o nosso unicórnio, a gente vai utilizar o macarrão. Só que, para fazer isso, a gente primeiro fura o isopor. Porque como o macarrão, apesar dele ser, quando ele é cru, ele é frágil, mas que ele também é resistente, a gente tem que vir com ele com muito cuidado, furar o isopor antes, com esteca ou até mesmo com palito de churrasco, para poder conseguir encaixar ele tranquilo no isopor. E caso o macarrão quebre, na hora de estruturar, você vem e coloca o outro macarrão no mesmo lugar. Não precisa retirar o que já estava, certo? A gente vai utilizar a trouxa de amido para colocar o amido da minha mão. Por que isso, Joela? Por que eu sou? E aí, o amido faz com que a massa não grude. E aí eu consigo fazer uma bolinha perfeita. Não fiquem chateados se a sua bolinha não ficar perfeita. E se tiver algum ranhãozinho, você coloca para baixo. Mas depois que você faz a bolinha, que ainda não está bem uma bolinha, aí você vem fazer esse movimento, para deixar ele mais comprido. A bolinha um pouco comprida. Aí você vem, escolhe um lado que não tem nem um arranhão, nem uma rachadura, nem nada. E tenta esconder o arranhão, óbvio. Aí você faz esse movimento. Esse movimento aqui já vai dar o espaço do olhinho. Do olhinho, vai marcar a boca, vai marcar o formato em si do rostinho. Olhando assim, já dá para ver, né? Que tem alguma coisinha nascendo e fofinha. Aí você vem só ajustando. Vou virar para mim, tá? Porque... Só ter muito cuidado para não deixar a marcação da mão, do dedo. Por isso que o amido também ajuda nessa questão. Nós temos a testa bem mais para dentro do que o queixo, né? Então a gente, quando a gente marca, faz essa marcação. A gente vem com a testa, com o dedo na testa do unicórnio. E faz isso. A minha mão já está começando a pegar na pasta americana. Pode ver. Aí eu solto e venho novamente com o amido. Eu trabalho muito com o amido, gente. Muito. Então se você tiver esse problema de mão suar, não precisa colocar a mão no gelo. Só se for realmente sua mão pingar. Mas no caso o amido resolve muito bem. E ele ajuda, principalmente em peças brancas. Porque o branco, com o amido, você analisa, ele não vai mudar de cor. Se fosse uma pasta preta, ou vermelha, roxo, qualquer outra cor, ele vai ficar estranho. Então aqui eu já tenho o formatinho do meu rosto. Percebe que aí não tem nem marcação de nada. Esse tamanho de pasta já é o ideal para o meu corpo. E nesse sentido eu vou pegar meu pincel e vou me descer na colinha de CMC. E vou colocar no que deve ser o pescoço do unicórnio. Eu vou só quebrar um pouquinho o macarrão. A facilidade de utilizar uma gama é que você pode utilizar a mão. Vou virar pra mim. Aqui ele já está no formato do rostinho. Não se preocupe que ele não estiver parecendo uma cabeça mais humanizada. Até porque o nosso unicórnio vai ser bem fofinho. Se você quiser dar uma aprofundada mais no rostinho, você faz esse movimento. Tendo muito cuidado porque tem que ser devagar. Aliás, tem que ser movimentos frágeis. E depois você vem aprofundando assim. E aqui eu vou fazer um único detalhe com a ferramenta que eu acredito que toda confeiteira tem. Bico de confeitar. Então eu vou escolher o centro pra que eu faça a boca. Eu centralizo a minha peça na palma da mão. Vejo pra que eu coloque a boca no melhor lugar. Então eu só venho, pego o bico e faço esse pra dar o sorrisinho do meu unicórnio. Ficou tão discreto, né, Joelma? A gente vem de novo no mesmo local e faz isso. Tenta fazer o mais sorridente possível. Que esteca maravilhosa. Bico que toda confeiteira tem em casa. Pra dar uma carinha de mais fofo, eu vou tirar da minha mão e colocar a minha. Pra dar uma carinha de mais fofo, eu venho e faço isso. Pega este tequinho e coloco um sorriso nele. Aqui já tá fofinho. Vou aprofundar um pouco mais. Só porque eu vou colocar aquele olhinho como se ele estivesse de olhinho fechado. Mas também eu vou ensinar pra vocês depois uma forma de você fazer um olhinho bem legal. Super mais prático, mas também fica bem legal. Então a gente vai deixar a cabeça do unicórnio secar um pouco. Juntamente com o corpinho, a gente vai partir pra perna. Perna e braço. Eu peguei uma quantidade razoável de pasta americana. Lembrando que eu não pesei, tá, gente? Eu não me pego muito a isso, porque eu já fiz o corpinho e essa proporção pra mim já é o suficiente. Aí eu vou colocar CMC. Colocar CMC e vou salvar. Então, olha aqui ó, pasta americana. Salvada. Já com CMC. A minha tá grudando. E eu venho, faço esse. Pega minha trouxinha mágica. E venho, tiro um pouco da peça que eu quero pra fazer a perninha. Faço uma bolinha. Não precisa ser uma bolinha bem feita. Faço uma bolinha e faço depois um cilindro. Aí eu vejo se esse cilindro vai ficar compatível ao meu corpo. Ao corpo do unicórnio. Eu não dou movimento, não dou formato ainda, porque eu tô vendo só o tamanho pra ver a medida. Mas aqui já dá pra me ver que ele tá bem legal pro tamanho do corpo do meu unicórnio. Então eu já tenho uma medida. E a partir dessa medida é que eu vou pegar outro pedaço de pasta americana. Na mesma, do mesmo tamanho. Pra fazer a segunda perna. Pra não ficar uma perna diferente da outra. Então aqui, eu já percebo que tem um que tem mais e um que tem menos. Mas é tão pouco que a gente dá nem pra perceber. Vocês vão entender por que que esse pouco não vai influenciar em muita coisa. Faço o mesmo processo. Dou uma salvada. Faço bolinha. E depois venho com cilindro. Faço esse movimento que já dá certo. Vou pegar meu amigo e vou belar minha mão. Assim não fica muito fofinho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento e... Olha, grudou. Venho com amido. O amido na bancada também faz isso, viu? Venho com amido e faço isso. Aí ele já criou o formato do pé. Então eu faço. Continuo no cilindro. Fiz o cilindro. Coloco no meu unicórnio pra ver se dá certo. Ok. Pra mim tá ok, filho. Vou fazer o outro, o mesmo tamanho. Faço o mesmo processo. Vejo se tá no mesmo tamanho. Depois de ter feito as duas perninhas do unicórnio, eu vou pegar ele e tirar aquele excesso que eu ia falar de início. Vou passar um pouquinho de cola no CMC. Aonde vai ficar as perninhas. O CMC antes, gente, pra ele poder já ajudar a secar a peça com facilidade. Aí eu vou vir com a tesoura e vir na diagonal e fazer isso. Fica assim. Faço o mesmo processo na outra perninha. Com bastante cuidado, porque sempre tem um lado que tem que ficar pra dentro. E venho colocar as duas perninhas no unicórnio. Onde eu havia passado o colinho do CMC. Vem pressionando mesmo, pra poder ele ir fechando e tomando esse movimento de estar na pecinha. De fazer parte do corpinho do unicórnio. Vai ficar esse detalhe aqui fora. Aí a gente vai utilizar as estecas, normalmente essa, pra ir juntando um lindo corpo junto com a perna. Só pra que ele dê a impressão realmente de que a perninha veio junto com o corpinho. E você vai fazendo esse movimento e vai fechando. O que é engraçado do unicórnio é que ele aparenta ser aquele unicórnio fofinho. O meu então é bem fofinho, bem gordinho. Fiz isso, esse processo. Vou repetir o processo parecido com os bracinhos. Aí é nessa hora que eu vou dar movimento ao meu unicórnio. Ele é fofinho, mas ele vai ter que ter o movimento pra poder ter aquela brincadeira e dizer... Ai que gracinha. Então vamos fazer a parte do bracinho. O processo do bracinho vai da mesma forma que foi as perninhas. Vou fazer uma bolinha, só pra que consiga tirar com mais facilidade a quantidade de... Aliás, o tamanho pra fazer cada bracinho. Tirei um pedacinho e venho fazer um cilindro mal feito, só pra eu poder ter uma base e medir no corpo. Esse tamanho aqui, eu vou lá no bicórnio e testo. Se tá bom pra mim. E faço outra bolinha e vou pro cilindro. Já venho. Porque o braço tem que ser mais delicado do que a perninha. Aí você decide se o unicórnio vai ser magrinho ou gordinho. Esse tamanho aqui, pra mim, já é o ideal. Então eu vou modelar. Volto a fazer uma bolinha. Tiro uma segunda bolinha pra fazer o mesmo tamanho para o outro braço. Depois que eu tirei o excesso, vem e faz uma bolinha, né? A parte do princípio da bolinha. Depois vai no cilindro. Esse cilindro, ele já é diferente. Ele não pode ser um cilindro reto como foi o cilindro da perninha. Então eu vou fazer um cilindro até aqui. Só que na ponta, em uma das pontas, a gente vai escolher fazer o bico de uma coxinha. Então eu venho e faço esse movimento. Com as duas palmas da mão, faço esse movimento leve. Porque ele também não pode ficar, não pode ficar fino. E a gente vai fazer isso até chegar no final. Perceba que o cilindro, ele vai descendo e vai ficando mais fino a parte. E um pouquinho... Pronto. Vai ficando parecendo uma coxinha, só que mais comprida. Aí vem e faz esse movimento. Como eu fiz a minha perninha com a marcação, a gente vem de novo, faz a mesma marcação no braço. Fiz, não achei que ficou bom, faço novamente. E venho ajeitando. Pra mim, esse tamanho já tá ideal. Vou só dar uma afunilada a mais. Deixar ele mais magrinho. Pelo menos os braços, né? Deixar ele quase reto. E faço isso novamente. Deixo o stand-by. E faço o segundo igual. Agora a gente vai colar a pecinha, o bracinho do nosso unicórnio. Mas primeiro a gente vai colocar a cola de CNC. E o legal da cola de CNC, aliás, o milênio da cola de CNC é o seguinte. Quanto menos cola, mais cola. Então eu coloco na outra lente, que seria o pescoço e o onço. Só pra poder se cortar direito. Eu venho melhor assim. Já medi e já sei que eu tenho que tirar uma parte. Faço o mesmo processo que eu fiz na perninha. Dá um corte. Tiro pouca coisa. Pra ele ficar nesse detalhe. Aqui eu já posso ir colocando direto. Porque eu tenho que dar movimento à minha peça. Então os dois braços não podem ficar iguais. Então eu venho, puxo, coloco pra frente. Dou uma amassada em cima, só pra poder fazer o efeito. E passo um pouco de cola pra dizer que esse unicórnio tá segurando alguma coisa. E se a peça deslizar, como tá acontecendo aqui na minha, é porque pode ter certeza que você passou muita cola. Aí você vem com o amido. Bate o amido na mão. Coloca no dedo, retira a parte da peça e coloca o amido. Se der certo, você pode colocar até o amido todo assim. A trouxinha no amido, né? E deixa ele assim. Vou dar uma olhada. Dá uma conferida pra poder ver se tá ficando legal. Ó. Um braço já tem. No outro braço a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer esse unicórnio segurando alguma coisinha. E a outra mão eu vou deixar em cima da perna. Deixa em cima. Vamos deixar os dois, né? Colocar as duas peças assim. Diferencia o nó de colocar a pecinha. Vai ajeitando porque a gente tem cotovelo e o unicórnio também tem. Ele é fofinho, mas ele tem que ter um cotovelo. Ele não é humanizado. Mas precisa de um cotovelo, tá gente? O que for precisar de cola, de CMC, você vai colocando. No meu caso eu tô colocando aqui porque ele tá soltinho e ele vai ficando aberto. E a intenção que eu quero é que ele fique fechadinho. Eu vou colando. Dou uma olhada, vê se tá legal. Porque a graça daqui é você fazer com que ele fique fofinho. E assim a gente finaliza a parte do corpo. Depois do bracinho feito e as perninhas também, a gente vem com a cabeça do unicórnio e mede de acordo com a estrutura. Que nesse caso é o macarrão. Perceba que o macarrão tá passando da cabeça. Então se a gente for colocar, vai ultrapassar a cabeça do nosso unicórnio. Então a gente faz o quê? A gente tira um pouco do excesso. Tem que ter muito cuidado nessa hora. Porque pode quebrar a peça toda. Então você... Vou mostrar aqui de novo. Você segura frágil e quebra. Tenta segurar o mais frágil possível e quebra. Fazer com o meu direito. Ó, também tão pequeno que eu tirei, né? Eu vou colocar cola de CMC na base do meu unicórnio. Só pra que ele consiga grudar no unicórnio, né? No corpinho. E aí eu seguro o macarrão. Eu vou ter que virar pra frente. Segura o macarrão. Porque também o macarrão é frágil. E venho espetando. Confira se tá tão bom na frente quanto nas costas. Confira e tá ok. Aí eu vou fazer também, gente, as orelhas do unicórnio. Pra ele secar e depois ele ver a crista. Nosso unicórnio tá quase finalizando. A gente vai fazer uma coisa bem importante, que é demarcar as orelhas. Pra que nenhuma fique em parênteses e a outra em vão, né? Então a gente faz o quê? A gente centraliza na nossa frente. Tenta pegar a marcaçãozinha da boca e faz isso. Pode até fazer isso. Eu vou fazer isso. Se o meu sai torto, não desconsidere, tá? Mas eu vou fazer assim. Pega, sem marcar, e aqui é o meio. Eu posso até furar o meio, porque aqui vem a crista. E nessa linha você vem e faz um outro furo. E o outro, pra marcar a orelhinha. Ok. E eu vou pegar um pedaço de pasta americana, mas uma coisa bem minúscula mesmo. Vai aquele mesmo processo dos pés. Tenta fazer bolinhas. Faz bolinhas do mesmo tamanho. Pra toda pecinha sair pelo menos parecido. E a gente vai fazer o quê? Faz a bolinha. Faz uma mini coxinha. Faz outra bolinha. E faz uma mini coxinha. Só confere se elas duas estão do mesmo tamanho. Ai, que coxinha fofa, não? Ai, eu venho com essa esteca, que tem a ponta de silicone. E eu faço esse movimento. Se a esteca grudar, você vem com a amido. A amido resolve tudo, gente. Resolve muita coisa. A minha esteca grudou e deformou a minha coxinha. Vai e faz novamente. Pronto, gente. Depois que eu fiz a orelha do unicórnio, de duas parecidas, eu venho novamente com a colinha de CNC. E passo no local onde vai ficar. Super pouquinho. Quanto menos cola, mais cola. Ai eu venho e faço esse encaixe. Só coloco. Dou uma pressionada. E pego a minha esteca e... Ó, que fofo. Faço o mesmo processo no seguinte. Esse vãozinho que fica na orelha, é legal porque você pode ou pintar de rosa, ou pintar de dourado. E fica bem fofinho. Dá aqui até pra você fazer um gatinho também, né? Já é o início. Gente, agora eu vou utilizar algo bem legal. Os pós da FAB, eles são próprios pra superfície. Mas você quer fazer um detalhe pequeno e não tem aquele corante, aquela cor específica, você pode fazer. Por exemplo, na minha casa eu não vou ter o violeta corante em gel. Então eu vou pegar esse pósinho e vou tingir um pouco de pasta. Como é um detalhe tão pequeno no unicórnio, que vai servir. Agora se fosse pra cobrir uma quantidade maior, não seria tão interessante, porque você precisaria de muito pósinho. E eu escolhi três cores. Eu escolhi o rosa cereja, rosa cereja, o ultravioleta e o amarelo gêmeo. Que são as cores mais legais que eu acho pra unicórnio. Gente, agora a gente vai tingir a nossa pasta americana. Digamos, mini pasta americana. Que é pra fazer a crista do unicórnio. Então, a primeira cor que eu escolhi, claro, tem que ser ultravioleta. Essa cor é muito linda, gente. Quantidade pouca de pasta americana. Eu venho e coloco. Olha só essa cor, gente. Só tenha cuidado pra não exagerar. Eu coloquei muito porque eu gosto de lilás. Então, o ultravioleta ele vai deixar a cor que eu quero. Aquela cor linda. Aí eu venho e misturo. E o legal é porque já tem brilho, né? E o unicórnio é muito isso. Remete muito ao brilho. Pego todo o corante que tiver na bancada. Ah, Joelma, ele ficou um azul muito escuro, muito estranho. O que que eu faço? Ou acrescento um pouquinho de pasta, sem nenhuma tonalidade. Ou coloco um pouquinho de branco. Corante branco. Corante não, né? O pó. Mas pra mim, essa cor já tá ideal. Ficou um azul com a quente. Um azul frio. Vou fazer esse mesmo processo com as três cores que eu escolhi. Depois de tingir as três cores, gente, ó. Ficou um rosa, um verde. E um azul, um claro. E aí eu vou fazer a crista e o chifre do unicórnio, tá? Então o processo da crista é super fácil. Você vai pegar a quantidade de pasta americana já tingida. Vai fazer o mesmo processo de bolinha e fazer cilindro. Fazer esse movimento até ele ficar fininho e a ponta mais fina. Lógico que eu vou afinar o meu mais. Na mão ele não vai conseguir dar o efeito da crista. Porque ele vai ficar grosso porque a nossa mão não é plana. A gente vem pra bancada. Faz esse processo. Aliás, coloca o amido e faz assim. Fez esse movimento. Vem até o meio. Meço no meu unicórnio. Se o tamanho tá legal. O legal é que fique... Ele chega até as costas do unicórnio. A gente faz assim. E ele vem até as costas. Então aí já vai ficar. Aí você vem com a ponta. E vai afinando cada um. Afina as duas pontas, tá? Porque um tem que ficar no rostinho, como se fosse a franja. E a outra parte fica nas costas. Você pode fazer assim com a mão, mas também você pode fazer isso com um alisador, tá gente? Coloca na bancada e vai afinando com o alisador. Tem que ficar assim. Aí é o processo das mesmas... É, o mesmo processo para as três cores. Depois que eu fiz todo o cilindro das cores que eu queria, eu vou passar minha cola em CMC no meu unicórnio. Eu tenho que ter muito cuidado pra não passar muito. Vou passar aqui, entre as orelhas. E vou passar aqui nas costas, onde eu vou colar meu unicórnio. Eu não preciso passar a cola exatamente onde vai colar, onde vai ficar a crista, não. Eu tenho que passar no mínimo onde a crista vai pegar. E o restante vai secar. Se você não tocar com a mão, na parte que não é necessária da cola, ela não vai marcar. Então pode ficar tranquila que ela vai secar. Aí eu vou fazer isso. Dois caiminhos. Dois caiminhos. Um, um e faço o corte. E já tenho a minha crista. Faço o movimento de... Estilo cabelo do Elvis. E pego meu unicórnio e aplico. E venho ajeitando a franja. De modo... Opa! Que ela fique bem levantada. Vou dar esse movimento de cabelo... Cabelo da minha franjinha. Dou uma apertada aqui atrás. Sempre tem que deixar o espaço do chifre, tá? Que unicórnio sem chifre não existe. Eu posso deixar ele assim. Ou eu posso subir um pouco mais e unir as duas peças. As três peças, né? E o restante do que sobrou, eu posso fazer uma trança. Ou eu posso simplesmente unir as três cores. Dessa maneira. Com muito cuidado. Que ela não quebrar. Pra colocar nas costas. Aí dou uma apertada só pra segurar. E venho com... Estou aqui pra dar um picote. E no meu unicórnio eu já tinha passado cola. Cola de CMC. E venho pra cá. Pra colar essa pecinha nele. Tem que ficar assim frouxinha, tá gente? Pra poder dar movimento à minha peça. Eu verifico se tá tamanho legal. Legal. Eu vejo que tá muito grande aqui na frente. A não ser que eu queira botar a perninha... A crista dele mais pra cá. Mas ele vai ficar muito grande. Então a gente vê que tá grande e diminui novamente. Com cuidado. Aí aqui, gente, nas pontas, pra não ficar solta, a gente dá esse movimento de caracol. Coloca uma por cima da outra. Precisa de um... Algo bem fino pra pegar e não machucar. É uma parte bem delicada. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. E tem que esperar a peça secar no isopor, gente. Tá? Porque essa parte você vai colar no bolo. Prende. E essa parte tá finalizada. Lembrando que você pode fazer uma trança, pode colocar uma asa de borboleta nessas mesmas cores. Então, mas aqui eu resolvi deixar a crista solta. Então, gente, pra fazer o chifre do unicórnio, a gente tem duas opções. Ou pega uma pasta já amarela, tingida, né? Na cor amarela. Ou a gente pode pegar o branco. Nesse caso, a gente vai utilizar a pasta branca. Porque depois a gente vai pintar de dourado. Dourado cintilante. Então ele cobre super bem. E não fica aquele branco. Tá? Não dava pra ser o branco. Vocês vão entender quando eu for pintar. Então, eu solvei a pasta. Fiz um cilindro. Eu não preciso ficar preocupada com esse cilindro. Porque ele ainda vai ser... Cheio. Faço outro tamanho. Eu gosto de fazer dois. Porque... Como que contém CMC na massa, geralmente a massa vai abrindo e ficando rachadura. Eu acho muito legal. Peguei os dois cilindros que eu tinha feito. Juntei. E vou fazendo esse movimento. De girar. Como é pequeno, às vezes não dá pra fazer aqui na bancada. Mas eu vou fazer assim. Ó. Só o processo, ele já tá rachando. Mas a gente continuou fazendo com muito carinho. Porque o mais lindo do unicórnio também é o chifre. Eu fiquei com duas pontas de chifre. Mas o que eu vou fazer é o quê? Cortar aqui no meio. E eu vou ficar só com essa ponta. Porque é que ficou mais acabada e ficou mais bonito. Mais acabada. Aí eu venho e corto a ponta. E dou forma... Afino como... Processo da coxinha. E faço esse detalhe. Pra ele criar um pezinho. Vou pegar um macarrão. E vou... Introduzir no... Tiro o excesso do macarrão. E vou no meu unicórnio. E faço isso. Eu pego uma esteca de silicone. Vou tirar só pra facilitar colocar a esteca. Afasta um pouco. Da crista. O ideal é esperar o chifre secar. Pra gente fazer esse processo. Pronto, gente. Depois do unicórnio finalizado. A gente vem com a parte da pintura. Que é a parte mais legal que eu acho. O que eu vou precisar dessa pintura? E por que que eu vou precisar? Eu vou estar utilizando o óleo de coco. Pra fazer o olhinho. E o preto. Mas por que que tu não usa a solução alcoólica? Ou álcool é tímido? Porque no momento que você vai usar o álcool. Ele seca rápido. Ele evapora muito fácil. Então... Do momento que eu vou recarregando o pincel. Ele vai falhando. Ele já vai secando. Então por isso eu prefiro o óleo de coco. E como que eu faço pra utilizar o óleo de coco? Eu vou pegar uma gota do óleo de coco. Pouco mesmo, gente. Se você comer um frasco de óleo de coco, você dá pra usar o resto da vida. Dentro da malidade. E aí você vai pegar um pouco de preto. Um pouquinho também. Porque esse preto, ele é muito preto. Ele tem bastante pigmento. E você vai pegar um pincel. De preferência, esse 000422. E vai umedecer ele no óleo. Esse pincel, ele faz aquele efeito gatinho no óleo. Então eu fiz essa mistura de pó e óleo de coco. E vou testar. Bem antes. Pra meu pincel não tá muito carregado. Eu pego um pedaço de pasta. Ok. E já testo. Veja que o risco tá bem infinito. Então ele já tá ideal pra fazer. Eu vou fazer nessa... Isso, João. Nessa região. Eu fiz o olhinho. E não ficou legal, né? Vocês percebem? E o bom de utilizar esse pó junto com o óleo. É que eu posso vir com um contonete umedecido. E retirar. Eu vou depositando um pouco de água. E vou tirando com a outra ponta seca. Só que tem que ser bem leve. E ter o cuidado de não colocar... Onde eu já melei o contonete. Na pasta branca. Agora, gente, a gente vai fazer o que eu acho mais legal. Nós vamos utilizar o dourado. Para pintar o chifre. E aí eu vou estar utilizando também o álcool etílico de cereais, né? Como que eu vou fazer? Como é pouquinho, eu não preciso botar no recipiente. Se você já tiver algum recipiente com a utilização do dourado, você já vem e utiliza do seu próprio pote. Mas assim, algo pouco, a gente já mistura aqui. Tem que ficar uma pastinha até para poder dar uma fechada nas rachaduras que ficaram. Se ficarem também, né? Eu peguei o dourado, o citilante, esse que eu amo muito também. Ficou bem linda. E vou para o unicórnio. Fintal. E aí entra aquela história do... Que eu falei que poderia ser uma pasta americana amarela ou branca. Aqui tanto faz. Porque o dourado, como ele é... O pigmento dele é forte. Ele cobre. Legal. Tchau. 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 E aí, fabulosas. Gostaram do nosso unicórnio? Se você gostou, deixa teu comentário, deixa tua curtida. Confere as redes sociais da FAB. Se inscreve no canal da FAB, gente. Que tem muita novidade vindo aí. E mostra também, diz aí o que tu quer aprender. Quer ter conteúdo aqui? Que eles vão com certeza gravar pra vocês. Então é isso, gente. Beijos fabulosos e obrigada.